Oi gente aí da Rádio Mundial, seja bem-vindo ao programa Beleza Pura, sou o Edson Macedo e eu quero dar aí as boas-vindas a você. Nós estamos no ar todas as terças às 17h30 aqui na Rádio Mundial, sempre trazendo muitas informações sobre beleza, sem curiosidade com animais e centralizar nenhum componente de origem animal. Bom, hoje no programa nós vamos entrevistar a psicóloga, psicoterapeuta e cofundadora das marcas de cosméticos L'Atlantic e Cap 33, Érica Gomi de Luz. Seja bem-vinda, Érica. Obrigada, boa tarde a todos. E também nós iremos conversar sobre um produto milagroso para cabelo. Então fique com a gente aí que é já já, tá pessoal? Bom, você já conhece a Beleza Pura Store? Se você comprar, se você quiser comprar produtos de higiene pessoal, das melhores marcas e ainda ficar com a consciência tranquila de que está colaborando com os animais, com o meio ambiente, não está contribuindo para nenhum teste, nenhum animalzinho, na Beleza Pura Store você só vai encontrar cosméticos sem nenhum componente de origem animal e sem nenhum teste em animal. Então assim, desde cuidado com a pele, maquiagem, desodorantes, produtos para cabelos, muito mais. Então eu quero que você que está preocupado aí com os bichinhos, gosta dos animais, entra lá no site que você vai comprar produtos que não tem nenhum composto animal nem faz teste nos animais. E comprando na Beleza Pura Store você também pode contribuir para uma ONG de sua escolha, tá? É só você acessar www.belezapurastore.com. O Store é S-T-O-R-E. E aí você lá, você vai ter as opções de ONG, você vai encontrar na página ou nas nossas redes sociais as ONGs que a gente contribui, tá bom? É só você colocar lá no cupom o nome da ONG. E a gente, para iniciar o tema de hoje, na nossa entrevista, a gente vai colocar um assunto aí. Nós vamos bater um papo sobre cabelos detonado com a nossa cosmetóloga Luiz e Patrício. Boa tarde, eu sou Luiz e Patrício, sou cosmetóloga responsável da Beleza Pura Store e da Beleza Pura e Você. Hoje a gente vai bater esse papo aí sobre cabelos detonados. Quem nunca, né? Quem nunca detonou os seus cabelos? Eu. Pra quem assiste a gente já no YouTube ou tá assistindo a gente pela live, vê aí porque a piada é porque o Edson não tem cabelos, né? Eu tive um dia. Tive um dia. Mas todas as mulheres, quase todas, já detonaram os cabelos alguma vez na vida, né? Mas antes de eu entrar nesse assunto, gente, eu precisava compartilhar uma coisa com vocês que aconteceu hoje, que foi muito legal, que eu tive hoje a oportunidade, e eu vou ter que falar pra vocês porque quando coisa é boa a gente passa adiante, né? Hoje eu tive a oportunidade de ser hipnotizada, Érica. Oh, que legal! Eu fiz uma hipnose com uma amiga que é muito profissional, né? E especialista, que é a Silvia Briana. Ela até já esteve aqui num programa com a gente outro dia, falando sobre magias pra beleza, porque ela é bruxa, né? E foi super legal, trabalhou em mim algumas crenças que eu tinha, e questão também de ansiedade que eu tenho um pouco, e tô me sentindo bem mais leve. E antes ela tinha feito no Edson também. Foi. Eu sou outra pessoa depois da hipnose. É impressionante, é uma coisa, parece mágica mesmo. Mas não é aquele negócio que você enfia agulha no pescoço, essas coisas não, nem comem cebola, você não quer maçã. São realmente mudanças de crenças, né? Coisas que vão atrapalhando a gente no dia a dia. Coisas que te impedem de crescer, né? Foi muito incrível, e aí ela falou assim, que como ela não reconhecia mais o marido dela, ela queria... Eu quase liguei pra Sil e falei, cadê meu marido? Porque foi muito impressionante a mudança dele. Ele, normalmente eu sou a mais positiva, né? Do casal. E aí o Edson começou a falar coisas pra mim que eu tava sendo negativa, tal. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Foi muito engraçado. Então eu queria recomendar mesmo o trabalho da Sil, porque quando a gente vai submeter a uma terapia como essa, a gente tem que estar com um profissional realmente competente, sério, né? Não é uma brincadeira. Exatamente. Então, eu vou recomendar a Sil pra vocês, tá? Excelente profissional na hipnose, pra aquela coisa que você tem que tá te bloqueando, você não sabe o que é, sabe? Ela consegue descobrir. Não sabe porque não tá ganhando dinheiro, né? É. Por que você não ganha dinheiro? Por que você ganha e já perde? Pra várias questões, né? A hipnose serve. Vou passar o contato do WhatsApp da Sil, que é 11-98721-8643. Vou repetir, é 11-98721-8643. Silvia Briana, entre em contato porque é barato e é um investimento que é uma vez só e você sai dali outra pessoa. É muito legal. Não tem que esperar um tempo, nada, sabe? É uma transformação imediata. Eu amei. Então agora, vamos começar o nosso assunto dos cabelos. Primeiro, eu vou dar umas dicas sobre como você manter o seu cabelo saudável e lindo sempre. Dicas da cosmetóloga de hoje, tá? Primeiro passo pra você manter os seus cabelos lindos sempre e saudáveis é escolher o produto certo. Já deve ter acontecido com você ou com alguém que você conhece de comprar um produto que não serve para o seu tipo de cabelo, né? Na hora que você vai e usa o produto, você vê que ou não fez diferença nenhuma ou até piorou a condição do cabelo. Então, se você não tem conhecimento sobre qual o melhor produto para o seu cabelo, sempre peça ajuda de um profissional. Não vá botar seu dinheiro fora. Não é porque a embalagem é bonita ou porque ela fala alguma coisa ali que te chamou atenção que ela é o produto adequado para você. Então, procure um profissional. Na beleza pura, na beleza pura, você entra lá no site www.belezapurastore.com, S-T-O-R-E, que se escreve o store, tá? Aí, você vai subir uma janelinha de chat. Quando subir essa janelinha, você pode perguntar, você pode falar sobre o seu cabelo. Isso serve para outras coisas também, tá? Para pele. E você pode fazer a sua pergunta e a gente vai te indicar qual o melhor produto para você. Eu e a minha equipe vamos ter o maior prazer em atender e te dar essa resposta definitiva para você conseguir resolver os seus problemas de cabelos, tá? E, no caso, se a minha equipe não souber responder na hora para você, eles vão encaminhar a sua pergunta para mim, que sou cosmetóloga, e eu vou estar respondendo diretamente para você, tá ok? O segundo passo é, gente, como vocês fazem isso, como todo mundo faz isso errado? Tem que comprar o shampoo e o condicionador da mesma linha. Quanta gente que eu vejo que compra um shampoo para cabelo danificado, um condicionador para cabelo liso. Aí, depois, reclama do produto, fala que é ruim. Não é que o produto é ruim. Aqueles produtos não foram formulados para trabalharem juntos. Foi feito para um trabalhar com o outro da mesma linha. Então, se você compra um shampoo de cabelo liso, você compra o condicionador de cabelo liso e da mesma marca, da mesma linha, tá? Porque o profissional estudou anos para conseguir fazer aquela formulação e aí você vai e faz nhaca, né? Você mistura aquele produto maravilhoso com o outro que também pode ser maravilhoso. E aí você tem três possibilidades. Primeira possibilidade, pode dar certo. Pode ser que funcione. Segunda possibilidade, pode não funcionar, porque um produto pode anular o efeito do outro, tá? Você não sabe, eles não foram desenvolvidos para serem usados juntos. E a terceira possibilidade é que pode ainda piorar o aspecto do seu cabelo. Pode prejudicar o seu cabelo. Pelo mesmo motivo do segundo ponto aqui. Eles não foram feitos para serem usados em conjunto, tá? Terceira dica. Não use água quente no cabelo. Não é bom nem para o cabelo, nem para a pele. Inclusive, você pode acessar o nosso blog, que é o beleza pura store.com barra blog e você vai ver até um artigo lá da Alessandra Françoise, que ela escreveu sobre o banho frio, como ele faz bem. Aí você vai, tá, tudo bem, você pode levar um tempo para aceitar essa ideia, mas pelo menos para os cabelos, se já começar, já é um bom começo fazer o enxágue dele na água fria, né? Porque o que acontece? Se você fizer ele pelo menos na água morna, não na quente, você vai manter o seu cabelo hidratado e com a cutícula fechada, porque com a água quente ele abre toda a cutícula do cabelo e aí é onde o cabelo fica todo cheio de frizz, né? Fica todo arrepiado, assim, fica aquele sem jeito, tá? A quarta dica de hoje é fazer um cronograma capilar. Você já deve ter ouvido falar do cronograma capilar, você que é mulher. Os homens provavelmente ainda nem ouviram falar disso, mas muita gente já ouviu falar do cronograma capilar várias vezes, porém, não faz a menor ideia de como fazer esse tal desse cronograma. Então, o que eu fiz? Eu fiz um quadro onde tem lá como você vai fazer direitinho, daqui a pouco eu vou explicar melhor, mas eu já vou te falar para você entrar lá no nosso blog, porque já está disponível lá esse tema, que é dos cabelos, como manter os seus cabelos lindos e saudáveis. Você clica lá, vai ter o artigo e no final do artigo tem essa tabela de acordo com o seu tipo de cabelo, qual é o melhor cronograma para você fazer. O que é isso? Ele é simples, é uma coisa simples, só que tem o poder de transformar o seu cabelo, tá? É como se ele fosse uma agenda com umas datas marcadas para você fazer o tratamento. Se você cumprir direitinho os compromissos e utilizar produtos de qualidade e corretos para o seu tipo de cabelo, né? Aí você vai ter cabelos deslumbrantes, não tem como isso não funcionar. Pode ser feito por quem já passou por várias químicas e colorações ou até por quem tem o cabelo virgem, que é o cabelo que nunca passou por nenhum tratamento antes, né? Nem coloração, nem nada. Só não pode esquecer da regra número 1, que é comprar produtos adequados para os seus fios. Peça ajuda para nós, eu e a minha equipe vamos ter o maior prazer em ajudar, tá? Então, não esqueça, não esqueça de chamar a gente lá no chat, tá? Belezapurstore.com, store, S-T-O-R-E, e chame a gente lá no chat, que vai subir na sua telinha e fale, olha, o meu cabelo é assim, ele é seco na ponta, é oleoso na raiz, descreva o seu cabelo e a gente vai te passar a orientação correta dos produtos para você. Entrando lá no blog, você vai achar o cronograma exatamente assim, ou se o seu cabelo é detonado, ou se o seu cabelo passou por química, ou se o seu cabelo é virgem. Você vai escolher lá qual o cronograma melhor para você. Você vai precisar basicamente de três produtos, um para nutrir, outro para hidratar e outro para reconstrução do fio, tá? Belezapurstore.com barra blog. Olha só, e na hora que entrar lá, aproveita e já escolhe um shampoo que não tem nenhum bichinho morto dentro e nem foi maltratado, nem maltratou os animais, né? Então, para você que começou a ouvir agora a rádio, você está ouvindo o programa Beleza Pura. O nosso programa, ele é sobre beleza, sem crueldade com os animais, sem teste, sem componentes, nada de origem animal tem nos nossos produtos, tá? Se você não conseguiu ouvir o programa inteiro, o que é rever algum programa, a gente pode ir lá no nosso canal, passar a seguir nosso canal no YouTube, Beleza Pura Store, e receber sempre alertas dos novos vídeos que sempre são colocados lá, tá? É, para isso você tem que seguir, tá? Você tem que clicar lá no seguir, aí você vai receber os alertas. E agora eu passo a palavra para a nossa cosmetóloga, de novo, Luiz e Patrício. Então, gente, para quem começou a ouvir agora, eu sou cosmetóloga da Beleza Pura Store, da Beleza Pura e Você. E a gente estava falando sobre dicas para manter os cabelos saudáveis e maravilhosos. Porém, e se você já detonou o seu cabelo? Porque essas dicas são para a gente, né? É, não detonar os cabelos e mantê-los belos, né? Mas e se eu já detonei, Luiz? E o que eu vou fazer agora com o meu cabelo? Nós vamos receber agora para entrevista a pessoa que tem a solução para este problema. Olha só que coisa maravilhosa. É, a Erika Gomi de Luz, ela é psicóloga, psicoterapeuta, cofundadora das marcas de cosméticos Cap 33 e La Atlantic. Bem-vinda novamente ao programa Beleza Pura, Erika. Agradeço poder estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho daquilo que a gente está aí oferecendo para as pessoas. Muito obrigada. A Erika já esteve no nosso programa, no nosso programa de estreia, né? Ela esteve falando sobre o La Atlantic, que foi maravilhoso, né? O La Atlantic é um produto que quem está ouvindo a gente sempre já conhece, porque ele é o nosso queridinho. A gente quer transformar a vida das pessoas, né? Não só a pele, como também por dentro. Então, ele é o nosso amorzinho. Só que hoje a gente vai conversar sobre o Cap 33, que é o produto para os cabelos. ele está disponível lá no nosso site, se você quiser já ir acessando para ver sobre ele lá. Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre ele, porque este produto, ele ressuscita o cabelo detonado. Ressuscita mesmo, até porque ele tem um componente especial, que é a rosa da ressurreição, que é o que chama muita atenção nesse produto também, porque é um ativo extremamente raro, né? E então, Erika, vou te perguntar, primeiramente, qual o conceito por trás do Cap 33? Bom, em primeiro lugar, a questão da saúde integral. Então, pensar não só no tratamento do fio do cabelo, mas do couro cabeludo também. É o único produto, pelo menos que eu conheço, que trata tanto o couro cabeludo quanto o fio de uma forma geral até as pontas. Ele tem quatro insumos que são de pele para tratamento do couro cabeludo e vários outros para tratamento do fio. Então, é como se a gente estivesse adubando a terra para que a plantinha possa nascer bonita e cuidando de tudo que está em falta da plantinha para que ela possa continuar crescendo bonita, né? E esse é o objetivo, esse é o conceito principal do Cap, é esse tratamento desde o couro cabeludo até as pontas. Que diferente, né? É. Porque normalmente a gente tem produtos ou que tratam o couro cabeludo ou que tratam os fios. Então, ele faz os dois. Exatamente. E em função disso, ele tem uma forma de aplicação muito específica, né? Porque todos os produtos que você usa, que são para couro cabeludo, geralmente você passa a noite e lava os cabelos de manhã, né? E passa só no couro cabeludo, porque se ele vier para a ponta, ele atrapalha a ponta. E os produtos que são para tratamento do fio, geralmente, se eles chegam no couro cabeludo, eles pesam, deixam oleoso. Então, o Cap, para poder associar esses dois tratamentos, ele precisa ser usado antes de lavar o cabelo, deixar um tempo e depois lavar o cabelo. Então, ou passa antes de dormir realmente quando vai lavar a cabeça de manhã, ou quando vai fazer um rabo para ir para a academia e vai chegar em casa e tomar banho e lavar a cabeça, porque daí você consegue aproveitar o máximo do que ele tem para te dar. Mas no caso dos cabelos muito danificados, né? É bom, inclusive, usar no salão quando a gente faz alguma química, seja a descoloração ou tintura, no dia que você faz, logo depois do shampoo, você pode passar, pedir para o cabeleireiro passar e deixar agir por uns 10 minutos para depois colocar a máscara. É, ele vem como uma proteção do fio, então. Ele reconstrói o fio. Nossa! É um poder de produto mesmo. É, é, porque ele tem as capes, que são as queratina-associated proteins, que são as proteínas associadas que formam o fio do cabelo. E essas capes, elas vêm e só recompõem aonde foi danificado. Então, no pós-tintura, pós-descoloração é maravilhoso. Agora, você falou sobre a rosa da ressurreição, né? Eu acho que esse é um dos conceitos muito importantes do CAP. A rosa da ressurreição é uma flor que ela fica no deserto por até 10 anos, rolando como se fosse galinho seco. Quando ela encontra um pouquinho de água, seja porque tem uma pocinha ou porque choveu um pouquinho, ela fica verde, se abre e dá sementes. É muito lindo. Ela morre e ressuscita várias vezes, então, durante esses 10 anos aí que ela vive. Ela, não, ela fica 10 anos parecendo morta, mas ela está viva. Olha! E ela precisa de um pouquinho de água para voltar. E os cientistas foram estudar para compreender o que que trazia aquele poder para ela, né? E aí, eles entenderam que a atrialose, que é um açúcar, que faz com que ela tenha esse poder de hidratação. Então, nós associamos no CAP tanto a essência da rosa da ressurreição como a atrialose, que é o açúcar dela. Aí fica mais poderoso ainda. Exatamente. Duplamente poderoso. Entendi. E a rosa da ressurreição, acredito que então seja o ativo principal dele, né? Sim. Você falou das CAPs também. Isso. Ele também contém as CAPs e a Depantenol, que é um poderoso hidratante também. Além desses quatro insumos que são para tratamento do couro cabeludo. Entendi. Dá para usar ele de várias maneiras, como tu estava falando, né? Dá para, por exemplo, misturar ele em algum outro produto? Sim. Você pode pegar um pouquinho dele e colocar no condicionador, na máscara. E aí, ele vai estar sempre trabalhando. Antigamente, se usava queratina, né? E aí, a queratina endurecia o cabelo. Como a gente usa as CAPs, é um produto que você pode usar diariamente, que ele vai só trazer beleza, cada vez mais saúde para o seu cabelo. Eu tenho usado ele antes de entrar na piscina. Eu aplico para a proteção do meu cabelo antes de entrar. Porque como o meu cabelo é descolorido, quando a gente vai na piscina, ele vai ficando verde, né? E eu gostei muito do resultado. E quando eu saio da piscina, ele já sai macio. Eu estou achando ótimo, porque normalmente sai duro, né? E eu amei, assim. Achei ele demais. E quais outros resultados ele pode oferecer, assim, que você já viu de clientes? Olha, uma das coisas que é incrível é como o cabelo cresce mais rapidamente e com mais saúde. Porque ele evita a ponta dupla, ele evita a quebra. Então, as meninas que gostam de ficar com os cabelos longos, se usarem ele, o cabelo fica muito íntegro. Então, ele volta a crescer muito rapidamente e com muita saúde. Para pessoas que estão com um problema de diminuição dos fios, ele também é muito útil. Porque a gente não fez o estudo dele de antiqueda, mas ele é um poderoso antiquebra. Então, quando a gente não deixa os fios quebrarem e torna eles mais íntegros, eles também acabam aparecendo ter um volume maior. Então, para pessoas que estão com um problema de queda, ele também pode ser muito útil. Você tem tido bons feedbacks disso. Muito bons feedbacks. Olha, que legal. Então, é um produto que serve, gente, para tudo. Sendo do cabelo, ele vai deixar saudável, maravilhoso. Vai restaurar o cabelo muito detonado. É a nossa principal indicação hoje dentro da Beleza Pura Store. Se você quiser adquirir o seu CAP33 nesse momento, é só entrar lá no site www.belezapurastore.com Store, se escreve S-T-O-R-E. E caso você amou a ideia desse produto, ao ponto de falar, nossa, eu preciso dele, preciso falar para todas as minhas amigas, você pode revender o CAP33, juntamente com outros maravilhosos produtos que estão na Beleza Pura e Você, se tornando uma revendedora ou um revendedor independente Beleza Pura e Você. É só você acessar www.belezapura.com.br que você vai fazer o seu cadastro, vai escolher o seu kit inicial e pronto. Você já começa a revender esses produtos maravilhosos, livres de crueldade. Então, é isso aí. Então, eu deveria ter descoberto isso aqui antes, né? Antes de cair o cabelo. E é isso aí, pessoal. Se você realmente gostou da ideia de revender o CAP33, que é um produto maravilhoso, milagroso para a mulherada, você pode, e também, se você ama os animais, a beleza, tudo, você pode se tornar um revendedor da Beleza Pura e Você e transformar em renda o que você acredita. Então, é só acessar lá www.belezapuraevoc.com.br e fazer o seu cadastro. A Beleza Pura e Você é o primeiro catálogo de vendas diretas de cosméticos veganos e cruelty free do planeta. E você pode também seguir a gente lá no Instagram, arroba Beleza Pura e Você. Érica, te agradeço muito pela participação hoje novamente, por trazer informações sobre esse produto, que os teus produtos são sempre muito diferentes, né? Nunca tem nada igual no mercado. Parabéns, novamente. E a gente espera por você, nosso querido ouvinte, na terça que vem. Com muito mais informações sobre como cuidar da sua beleza, utilizando cosméticos sem crueldade com os animais e sem testes em animais. E sem componentes de origem animal. Além de entrevistas com personalidades veganas e muito mais. Na terça que vem será um programa muito especial. É surpresa, eu não vou contar o que vai ser. Surpresa! Então aguarde. Enquanto isso, acesse o nosso site, beleza.pura.store.com e as nossas redes sociais. E fique por dentro do que há de melhor em cosméticos veganos e cruelty free. Várias marcas que você já conhece são veganas. Várias que você conhece e não estão lá, não são. Testam em animais e tudo mais, tá? Então olhe lá com carinho, porque você tem o poder de escolher produtos que são comprometidos com a causa animal. E além disso, você pode participar das nossas promoções e ganhar vários presentes em todas as suas compras. Eu sou a cosmetóloga Luiza e Patrício e te agradeço por ter estado conosco. Te desejo uma excelente semana. E eu sou o Edson Macedo, agradeço a sua companhia. E nos encontramos semana que vem aqui na Rádio Mundial. Que nossa beleza seja sempre pura.